E é Deus que Deus é o Sobado! É Deus que Deus é o Sobado na glória! Glória a Deus que Deus é o Sobado! Olá e família, tudo bem com vocês? JV pra mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito se inscreve, compartilha, ativa o sininho de notificações pra vocês assim não perderem o vídeo no canal, valeu? Passa lá nas páginas e nos canais. Hoje eu vou contar a história pra vocês dele, do Vinícius Paiva, valeu? Então se você está ansioso pra essa história, metralhe o dedo no like, que é mais importante E bora falar aí galera, bora contar a história do Vinícius Paiva que é mais importante Vinícius dos Santos de Oliveira Paiva, mais conhecido como Vinícius Paiva Ele nasceu galera no dia 1º de março de 2001, isso mesmo, tem 19 anos, 1,70m de altura, atleta do Vasco da Gama O Vinícius Paiva, ele sempre gostou de futebol e sempre teve apoio do seu pai, da sua mãe e também da sua tia E o Vinícius Paiva galera, curiosidade, ele veio da comunidade da favela Vila da Penha Ou então mais conhecida como Complexo da Penha, isso mesmo, onde que 3 jogadores conhecidos Que também passou pelo Vasco, veio de lá, Caio Monteiro, Paulinho e também o DG, isso mesmo, Douglas Luiz Veio de lá para o Sistão, entre outros jogadores também, mas os mais conhecidos vieram de lá Então assim, é uma comunidade que sempre leva jogadores famosos ao mundo, a verdade é essa E o Vinícius Paiva é um desses aí, que saiu da comunidade, saiu da favela e aí está sendo reconhecido pelo mundo inteiro Pelo seu futebol, agora bora falar dele Se você não sabe, o Vinícius Paiva, ele jogava na base do Madureira, isso mesmo, sub 8, sub 12, sub 13 Jogava na base do Madureira, do Cricolor Suburbano, pra vocês que não são E lá ele estava tendo o seu escaque, nos últimos jogos Mas no ano de 2015, em um jogo contra o Vasco, pelo campeonato Copa Tigre, pelo sub 14 em Xerém Ele teve um destaque e impressionou o treinador da base do sub 14, o Bruno Almada Isso mesmo, o Brunão chamou o Vinícius Paiva e falou o seguinte pra ele Ele falou que foi até o Vinícius Paiva e disse O quanto ficou encantado pelo futebol do jogador, pela sua performance em campo E que tinha interesse em trazê-lo para o Vasco Ele se colocou à disposição e fez o contato com o Madureira E com isso, ele se juntou à categoria sub 15 do Vasco, pra vocês terem noção Em 2016, o Vasco pegou ele em definitivo e fechou um contrato até agosto de 2024 Que é o contrato do Vinícius Paiva Mas vale ressaltar uma coisa aqui muito importante Que o Vinícius Paiva, ele do sub 14, ele foi para o sub 15 Isso mesmo, foi bem rápido Na época ele tinha, se não me engano, 13 pra 14 anos Ele subiu muito rápido na base do Vasco Então assim, ele, pelo seu gás, pela sua determinação Pelo seu futebol, que ele tem até hoje Esse futebol que vocês têm, que vocês veem aí na televisão Uma raça, grible, gol, isso daí tudo, galera Ele fez naquele jogo contra o Vasco, lá em Xerém E por isso que ele teve esse destaque todo Então aí, meu irmão, pra vocês verem como que o moleque era liso Mas também, nem sempre é um mar de flores Como você não sabe, em 2017 O ônibus do Vasco voltava de um jogo em Triburgo Pra vocês terem noção de uma competição que teve na categoria sub 17 E nessa época aí, o ônibus do Vasco acabou tombando Isso mesmo tombou E cinco jogadores do Vasco ficaram machucados Entre eles, o Vinícius Paiva Que foi um dos jogadores que teve mais cicatrizes A cabeça dele abriu Pra vocês terem noção Não só ele, mas Caio Lopes Bruno Gomes Entre outros jogadores que também acabaram se machucando E assim, foi um momento muito delicado, né galera Porque eles estavam voltando de um jogo Mas, graças a Deus, ninguém morreu E o que aconteceu foi o seguinte Depois disso, ele foi ao hospital Claro, né galera, tem que ir ao hospital Ele foi no hospital Portugal, na Tijuca Pra se exclamação E ele comentou um pouco sobre aquele momento delicado na carreira dele Que ele nunca vai esquecer Gente galera, tive um ferimento Mas me recuperei muito bem Não tive medo, sempre tive fé A minha família e o Vasco me apoiaram bastante A recuperação levou cerca de um mês Isso mesmo Aí depois disso, né galera Que teve esse acidente E que, graças a Deus, ele teve um livramento Não sou ele mais que a mim Como outros jogadores do Vasco Que teve um livramento Aí, né, disso Ele voltou até o Gás Isso, galera Ele foi, né, logo, logo Na época lá Na época de 2017 Ele voltou, né Não foi rapidamente, mas voltou E com um bom nível Voltou muito bem Se descacando Na época E foi promovido Para o Sub-20 do Vasco Para disputar A Copa São Paulo Né galera De 2018 Isso mesmo Onde que ele teve um descaque Foi bem na época A disputar a Copa São Paulo De 2019 Aonde que o Vasco fez, meu irmão Aquele jogão Vocês conhecem Sabem Vocês sabem Qual foi o time do Vasco Na época lá Não preciso contar Aonde o Vasco fez história Na competição no passado Fez parte E aonde que ele teve o descaque mesmo Foi desse ano Na Copa São Paulo Desse ano Aonde que ele Em todos os jogos Ele carregou O time do Vasco Levou até o fim Foi o descaque do Vasco Pelo seu gribli, cara O moleque Entorcava Todo jogo que ele entrava Ele Dava uma caneta Dava um elástico Dava uma lombreta E não é toa Que ele foi chamado Pelos treinadores do Vasco Mas também No ano de 2019 Luxemburgo começou A chamar ele Aos treinos Ele foi entrando Aos poucos Nos treinamentos Foi tendo oportunidade No Vasco Nos treinos E também os esquemas são A torcida foi se ligar Mais nele Não foi na Copa São Paulo Não foi naquele treino Aonde que ele deu Aquela caneta No Raul Cáceres Isso mesmo Lá na CQ de Vargens Meu irmão Deixou o Raul Cáceres Boladão Cês que é noção E assim Depois disso A torcida viralizou Fez até vídeo Mano De isso Cês que é noção Rola até vídeo Até hoje Desse gribli No Raul Cáceres Para Cês que é no Cruzeiro E assim Ele jogou a Copa São Paulo Se descacou Mas ele foi Escrear mesmo Esse ano Com a Belbrada Sim Se descacar mesmo No comecinho Do campeonato Carioca Contra o Botafogo Onde o Vasco Perdeu Por 1x0 Né galera Para o Botafogo Para essa situação Mas foi nesse jogo Que assim Não só o torcedor vascaíno Mas torcedores De outros clubes E também os narradores Os caras que ficam Babando ovo lá Da Globo Da Record Cês sabem Desses caras aí Que rola dinheiro Conheceu o Vinicius Paiva Porque nesse jogo O Malek foi o melhor em campo Não é à toa Que ele Meu irmão A bola veio para ele No cruzamento De Jamandoujilekra Foi na crave Do goleiro Se eu não me engano Era o Gatito No gol Colocou Colocou a bola Na crave No jogo Mano O Malek jogou muito Galera Ele se descacou Bastante Nesse jogo Fez um inferno Muito grande No Botafogo Por pouco O Vasco não ganhou E depois disso Né galera O Abel Braga Foi vendo assim Que ele merecia Ter mais oportunidade Colocou ele Contra o ABC Onde que ele foi super bem Não teve letra Mas teve sim Uma boa movimentação Um bom gás Né galera Depois disso Jogou contra outros clubes Como a Portuguesa Onde que ele se descacou Né galera Naquele jogo Contra a Portuguesa Que ele foi também Um dos melhores jogadores Em campo Deu o passe e tudo Para o nosso amigo Germancano E no último jogo Que teve Contra o Macaé Ele foi um dos melhores Em campo Dando duas assistências Para o Germancano Né E sendo o garçom Do jogo E também Do campeonato carioca Para essa escanação Então assim cara O menino Vinícius Paiva Ele vem se descacando Aí Vem mostrando seu potencial Espero que ele possa Ter mais oportunidade Com o Ramon Menezes É um moleque Muito jovem É um garoto Que pode sim alcançar Seleção Ele que já jogou Pela seleção de base Do Brasil Sub-18 Para vocês que nem noção Então assim É um jogador muito novo É jovem É um cara Que tão pouco experiente Sim Nessa escanação Nessa escanação Também Vinícius Paiva Curiosidade sobre ele Ele é o rei da dança Ele é o rei do funk O moleque Minha irmão Ele marra Mano É assim O moleque ama O grible Ele ama O funk Ele gosta Pra caraca de dançar Mandar pra cima Aquele pique Então assim Desculpa aí Pela gíria Mas só pra contrariar Só pra zoar mesmo Então assim O moleque ele gosta muito De funk Né Mas ele sabe assim Que ele tem potencial Ele sabe Que ele pode sim Conseguir ser Um grande jogador Ser um cristiano Tem potencial sim Galera O moleque é muito bom de bola E tenho certeza Que provavelmente Ele vai ter que Deixar o Vasco E jogar no futebol europeu Né Não é à toa Que no meu ponto de vista Eu tô achando Vinícius Paiva Melhor que o Tales No meu ponto de vista Eu acho sim Tem mais gás Né O Tales Tem mais movimentação Mais pivô E também Gribli Mas os dois jogadores São essenciais E hoje Tem Vasco Madureira E espero que o Vinícius Paiva Possa fazer um grande jogo Amigo Vinícius Irmão Se você puder ver esse vídeo Eu vou ficar muito feliz Valeu Tamo junto mano É isso aí galera Deixe seu like Se inscreve Compartilha E essa daí Essa daí é pra vocês A escola do Vinícius Paiva Atacante do Vasco da Dama Se vocês gostaram Deixe seu like E coloque aqui nos comentários Qual é a próxima escola Que vocês querem que eu conto Valeu Tamo junto Abraço Vasco Tchau Tchau Tchau